Santa Efigênia Conforme o tempo e a tecnologia avança, os games vão ficando cada vez mais reais A jogabilidade extremamente boa, gráficos ultra realistas e por aí vai Só que assim como nós jogadores, as desenvolvedoras também não esquecem dos games clássicos Aquele jogo que você tanto ama E muitas vezes esses games antigos acabam ganhando homenagens em jogos atuais As vezes um easter egg ou um desbloqueável, uma skin, alguma coisa faz homenagem ou referência a um game clássico E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje Jogos atuais que fizeram homenagens a jogos clássicos, se é que vocês me entendem Eu tenho certeza que se você é inscrito no canal vai gostar demais Então o macaco velho já sabe o que fazer no início do vídeo É, deixa pra lá, você tá ligado no que tem que fazer aí, beleza? Novato se inscreve e sem mais, bora lá E vamos começar com o jogo Offenstein 3D Mano, esse game fez uma homenagem incrível ao clássico game Pac-Man Em uma das fases existe uma sala extremamente secreta E se por um acaso você conseguir colocar os pés dentro dela Vai bater de frente com os fantasmas do jogo Pac-Man Pokémon GO e a sua incrível homenagem aos 8-bits Pokémon GO é um jogo de Android que foi lançado em 2016 E todo mundo lembra que essa bagaça explodiu Era o mundo inteiro jogando Hoje em 2018 não tem tantos jogadores que nem naquela época Só que o game tem a sua comunidade de jogadores fiéis O jogo é atualizado com muita frequência, vira e mexe, tem lendário novo Recentemente foi liberado o 1000 pra ser capturado É uma parada muito louca e eu tô tentando pegar esse danado Só que junto com a atualização vem uma parada muito louca que pegou todos os jogadores de surpresa Se liga só na mensagem da Niantic Aproveite os gráficos impressionantes e inéditos no Pokémon GO Treinadores, queremos sempre trazer uma experiência de jogo incrível com os melhores gráficos E estamos muito empolgados por poder dividir nossa conquista com os milhares de treinadores de Pokémon GO pelo mundo Vocês poderão aproveitar o Pokémon GO de uma forma nova Com gráficos super avançados de 8-bit Que possuem aproximadamente o dobro da qualidade da definição de 4K Os quadrados dentro de cada pixel dão um detalhe mais realista e uma definição inacreditável ao jogo Seu Pokédex vai parecer que tem vida própria Esperamos que vocês se divirtam Galera, dá até pra ficar curioso, né? Mano, quem não quer ver um bagulho em 8-bit que possui aproximadamente o dobro da qualidade da definição de 4K? Só que o engraçado é que quando você entra na Pokédex Os Pokémons estão com aquele visual de 8-bits lá do Game Boy Mano, não tem melhora nenhuma É simplesmente uma brincadeira da Niantic com os jogadores E uma homenagem ao game antigo Ou aos games antigos Max Payne 3 foi outro jogo que fez uma homenagem muito foda aos jogos antigos da série A primeira homenagem genial fica em uma fase que se passa na favela Quando você estiver por lá e passar por dentro de um dos barracos Note que vai ter uma televisão Se você ficar ali um tempo assistindo Você vai ver que vai passar na TV um noticiário sobre Max Ele está sendo procurado pela polícia E até um retrato falado de Max é feito O legal é que esse retrato falado mostra um Max de um jogo antigo O Max com a cara toda torta, tá ligado? Que de forma nenhuma nem lembra o Max atual E o engraçado é que o Max olha e fica incomodado, mano É muito foda E as homenagens não param aqui em Max Payne Nesse jogo há 3 Max secretos Que você desbloqueia enquanto joga Cada Max faz referência a um jogo da série lançado O primeiro Max tem a cara do Max de 2001 Do jogo lançado pro Play 1 em 2001 Que é o mesmo Max que está no cartaz de procurado O segundo Max secreto Obviamente tem a cara do Max Payne 2 Ou do protagonista do Max Payne 2 É, vocês entenderam E o terceiro Max secreto é o Max do Game Boy Ele tá todo quadrado Olhem só Simplesmente muito foda Resident Evil 6 foi outro jogo que usou o mesmo método de Max Payne Pra homenagear um jogo antigo Em uma DLC lançada pro jogo Você pode estar selecionando personagens E trocando as suas skins E entre essas skins novas Tem as de jogos antigos Que não modifica só a roupa do Leon Ele modifica o personagem inteiro E deixa ele com os gráficos do Play 1 Moleque, que da hora Pitfall The Mayan Adventure E foi outro jogo que fez uma homenagem genial ao primeiro jogo da série Caso você não conheça a história desse game É o seguinte Nesse game aqui do Mega Drive Você joga com o filho Do protagonista do primeiro jogo lançado no Atari E o que você tem que fazer É passar por 10 fases Na esperança de encontrar o seu pai ainda com vida E se você jogou esse game Tu tá ligado que no momento em que você chega no final dele Você vai encontrar o seu pai Só que aí que entra o mais legal de tudo O seu pai não avançou no tempo, digamos assim Você encontra o seu pai amarrado com os gráficos do Atari É, o mesmo sprite que tava lá, mano Galera, e já pegando um embalo aí no Pitfall Que o Daniel acabou de citar No COD Black Ops 2 Também é possível estar vendo uma homenagem a esse game Aliás, não só a ele Como a vários outros jogos da era 8-bit E pra você desbloquear essa homenagem aqui Basta fazer o seguinte Vá até a fase Nuketown E atire na cabeça de todos os manequins Que estão presentes no cenário Do jeito que você vai ver aí no vídeo E assim que você atirar no último manequim No meio do cenário do jogo Vai aparecer uma TV gigante Daquelas bem antigas E você vai poder interagir com essa TV E jogar vários jogos antigos Clássicos da Activision Jogos consagrados Que marcaram a era dos 8-bit Jogos consagrados A Nintendo também é outra produtora Que adora homenagear os seus jogos clássicos Em Super Mario 3D World Você também pode estar vendo uma homenagem Que é muito foda, cara Em uma das fases do game O objetivo é bem simples Você precisa acender quadrados que estão no chão Enquanto desvia dos seus inimigos Galera, e eu tenho certeza Que todos ficaram surpresos Assim que terminaram de acender Todos os quadrados ali no chão Pois se liga só na figura que irá se formar É isso aí, mano Vai aparecer o Link de The Legend of Zelda Mas em sua forma clássica No Paper Mario Um jogo aí do Nintendo 64 Assim que você dava um timbungo Digamos assim Dentro de um caldeirão Você saia de dentro do mesmo De uma forma bem estranha Se liga só Sim, mano Esse caldeirão abençoado aí Vai te transformar no Mario 8 Beat Com direito a musiquinha e tudo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti